Alô, amor, aqui quem fala é seu vaqueiro Tô com saudade do teu cheiro Tô indo te ver agora Em dez minutos eu chego aí na sua porta Aguenta aí que eu tô chegando Ela não quer playboy de filhinho de papai Ela quer a pegada que me satisfaz O que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do vaqueiro Ela não quer playboy de filhinho de papai Ela quer a pegada que me satisfaz O que ela gosta... Ela quer a pegada que me satisfaz Ela quer a pegada que me satisfaz